Eu lembro bem de várias fitas, liga, tipo aquelas da antiga Que todo mundo cita, era feliz e não sabia Nostalgia, uns discos na vitrola Eu lembro agora os momentos mais da hora Jogar o colchão no chão, meu moleque do lado Feliz por tá até mais tarde acordado Desenho do He-Man, marinheiro por pai Quando mais novo não falava nem papai Meu samurai vai, tataruga ninja Vira o mestre spinter pra que nada nos atinja É isso mesmo, vivam e vivendo, escrevendo Gravando, trampando, acordando cedo Sem medo, do amanhã, do futuro Se pão segredo é não ter medo do escuro Black o Ruro, Black Bob, Sabote Gil Scott Fred Gibbs, Mad Lib Várias fitas, histórias a parte Porque ela ama chocolate, eu também E o Brawl lançou o quanto vale o show Várias fitas, vários flow Várias fitas, vários flow Cada um sabe de si, eu sonho Com Joaquim jogando bola junto com o Antônio Cantando rap, sei lá, andando de bike Mas pensa só, um nem me cai, outro no mic Isso é louco, enquanto isso eu tô correndo atrás de um troco Mesmo que pouco, até porque meus valores são outros O vírus é violento As fita, vários flow É hip hop verdadeiro Na roça eu sou cantador Na rua eu sou freestyleiro Do centro pro guetô, não nego o meu natura V-A-L-E-D-O-P-A-R-A-I-B-A Coletividade na quebrada Cada vitória deve ser comemorada Poetas, mágicos, médicos, cientistas Alquimistas, liricistas Do interior paulista Risca da lista, quem com nós nunca somou Se não soma, vê se some Não dá uma de professor Que o Brau arregaçou Joe, quanto vale o show? Várias fitas, vários flow Várias fitas, vários flow Várias fitas, vários flow